E mesmo você falando de estratégia, ressaltando aqui, é como você mesmo destacou. Quando a gente fala de estratégia, não significa um molde rígido, né? Porque até como o livro mesmo fala, ele diz assim, você não precisa memorizar fórmulas nem respostas evangélicas, só precisa estar disposto a perguntar. E aí, Jonathan, eu quero lhe perguntar, Qual a importância de perguntas para a evangelização, para a apologética, para essas duas coisas? Como nós podemos usá-las, né? Ótimo. Bem, como eu mencionei, eu acho que existe um... Nós temos um problema, muitas vezes, na igreja, né? De seguir fórmulas evangelísticas e fórmulas apologéticas. E quando nós fazemos isso, quando a gente só quer dar uma resposta pronta e acabada, a mesma resposta para todo mundo, para qualquer tipo de pessoa, nós temos problemas com isso, né? Então, eu acho que fazer perguntas é muito importante, como o Randy Newman diz no livro, né? É muito importante, por pelo menos, eu queria elencar aqui, basicamente, quatro motivos. Quatro motivos pelos quais perguntas são muito importantes, né? Seguindo aí o que o Newman diz no livro. Primeiro, quando nós fazemos perguntas, nós tratamos a pessoa de uma maneira holística. O que significa isso? Nós tratamos a pessoa de uma maneira integral, e não de uma maneira simplesmente racionalista, né? Porque quando nós oferecemos respostas prontas para todo tipo de pessoa, nós estamos dizendo que o cristianismo é só uma questão intelectual, é uma mera atividade intelectual. Uma questão matemática, né? Eu acho que seria como se víssemos as coisas como se estivéssemos falando para robôs. É só colocar essa informação nele e ele vai ser programado a virar cristão, né? Exatamente, é exatamente isso. Nós simplesmente lançamos aí as respostas prontas e acabadas, sem ouvir as pessoas, e nós estamos tratando o cristianismo como uma religião racionalista, uma mera atividade intelectual, né? Um mero jogo de xadrez, digamos assim, né? Só que nós precisamos lembrar que a razão é limitada, ela não alcança todos os níveis de estrutura da realidade, né? Nós não somos simplesmente seres racionais. Nós somos seres emocionais também, nós temos um elemento dentro de nós, digamos assim, um elemento místico, né? Um elemento místico, digamos assim, que se relaciona com a esfera sobrenatural também. Tem uma frase famosa, inclusive, do Blaise Pascal, que diz que o coração tem razões que a própria razão desconhece. Então, isso significa... A frase famosa dele, né? Então, isso significa que, muitas vezes, um argumento não vai convencer uma pessoa de que ela está errada, mas, às vezes, fazendo perguntas, às vezes, dando um testemunho, às vezes, até uma experiência direta com a beleza, com a justiça, pode, às vezes, fazer cair a ficha da pessoa de que existe algo mais, né? E eu acho que as perguntas ajudam a... Fazer cair a ficha. Tratam a pessoa não meramente como seres racionais, mas de uma maneira holística, como seres emocionais também, né? Antes de você entrar no segundo ponto, só comentando aqui, eu acho que um ponto interessante disso tudo é que, na verdade, não só não somos apenas seres racionais, como eu creio que, na maioria das vezes, somos muito mais emocionais, muito mais guiados pelas emoções. Quantas vezes as pessoas estão numa situação que elas sabem o que racionalmente deveriam fazer, falar, mas por causa de uma ira, por causa de uma cobiça, um desejo, elas fazem o contrário, né? Então, se fôssemos seres racionais, eu creio que a questão aí seria notar a gente conseguir realmente dizer não a esses impulsos. Mas, na prática, infelizmente, as emoções dominam várias vezes. E ele ter notado isso, ter a trazer aqui para a evangelização e apologética essa percepção, é como você falou, um ponto muito interessante mesmo. É bem isso mesmo que você falou, porque nem toda incredulidade, é essencialmente intelectual. Muitas vezes é um problema do coração mesmo, né? Não estou negando que possa haver pessoas que tenham dúvidas intelectuais ou que sejam sinceras nessas dúvidas intelectuais, mas acontece também que nem sempre a incredulidade é fruto de problemas intelectuais. Então, a gente precisa levar isso em consideração. É verdade, até porque tem toda a questão do pecado, como aquela raiz da incredulidade que nos leva para longe de Deus e que precisa ser alcançada aí por uma obra do Espírito Santo. Verdade. E qual seria o segundo, então, motivo, porque esse por si só já me convenceu aqui, mas qual seria o segundo motivo de por que perguntas são boas para usarmos na evangelização e apologética? O segundo motivo, Saori, acabei mencionando já por alto, né? Mas o segundo motivo é que fazer perguntas respeita o contexto de cada pessoa. Simplesmente dar respostas prontas desrespeita o contexto em que nós estamos inseridos. O evangelho nunca é ouvido de uma maneira isolada. É necessário nós entendermos o pano de fundo cultural no qual nós estamos inseridos. Nós precisamos evangelizar e fazer apologética de uma maneira contextualizada. As pessoas são diferentes e elas possuem necessidades diferentes. E uma coisa muito interessante que eu gostei demais no livro do Newman, acho que você também deve ter percebido isso, é que, conforme eu lia o livro dele, e o livro dele é repleto de histórias, ele conta várias experiências e diálogos que ele teve com incrédulos ou com não cristãos, né? Lendo essas experiências, eu achei muito interessante a capacidade dele de ler as pessoas, de interpretar sinais, e, portanto, a partir disso, tentar decodificar a intenção da pessoa com aqueles questionamentos que elas faziam para ele. Ele tem uma habilidade muito interessante de ler, fazer leituras corporais, entonação de voz da pessoa, as palavras que as pessoas escolhem para fazer questionamentos a ele. E tudo isso, de fato, são sinais para saber se a pessoa está interessada mesmo numa resposta ou se ela quer apenas hostilizar. Então, eu achei muito interessante isso, essas dicas que ele dá para a gente, que tem a ver com o contexto, né? Nós precisamos ter esses recursos à vista para saber com qual tipo de pessoa nós estamos lidando. Então, fazer essas perguntas é uma tarefa muito importante na evangelização e na apologética. Se uma pessoa, por exemplo, faz perguntas sobre o problema do mal, é uma baita de uma objeção, um desafio muito grande para a fé cristã, não é? Mas qual o motivo de a pessoa fazer essa objeção? Qual o motivo da pessoa fazer essa pergunta? Antes de nós darmos respostas prontas sobre o problema do mal, vale a pena nós fazermos perguntas de sondagem para essa pessoa. Por exemplo, nós podemos perguntar como é que você lida com o problema do mal? Como você explica o mal no mundo? Você já passou por alguma experiência de sofrimento? De repente, a pessoa está fazendo aquela pergunta porque ela mesmo está sofrendo. E se nós lançarmos argumentos frios e intelectuais para aquela pessoa que está sofrendo, isso só vai servir para endurecer mais o coração dela.